No bolso, e ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hato e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua praça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia, cara, porque o nosso bonde tem É andar dentro da Audi e quer fazer isso Eu soube de sol, tá no mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sexo sem compromisso Brilho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molham, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Chope, chope, chope Tchau, tchau.